O dia não chega toda manhã Ei, vamos arborizar gente, é tempo de arborizar, de construir pontos de sombra e de reflorestar, tá? Vamos fazer isso? Não é difícil, não é impossível, entendeu? É trabalhar porque a natureza é a nossa mãe, tá certo? Olha o que tem de tempestades, furacões, o que aconteceu lá naquele estado do Rio Grande do Sul, hein? Pois é, são mudanças climáticas e a gente tem que cuidar, zelar e preservar a mãe natureza. Um dos itens, entendeu? Prefeituras, governo do estado, governo federal, é arborizar as cidades, construir pontos de sombra, reflorestar. E combater o aquecimento global, dessa forma também as poluições derrubadas de madeiras, queimadas, enfim, tá certo? Eu tô diretamente da rampa do açaí em Macapá do Amapá. Ainda rumo aqui ao Mirante, estamos chegando, amigos da Arte TV, Mirante aqui na Serra do Navio, tchan, 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 olha aí, a Lagoa Azul, lá embaixo, a Lagoa Azul. Dá pra ouvir até o som, a voz aí da galera aí, a Lagoa Azul. Olha, esse é um dos pontos de lazer aqui do pessoal aí pros finais de semana e feriados aqui da Lagoa Azul. Pois é, a Lagoa Azul é lembrar os bons tempos, né? Baile da Mina, Baile Rainha das Flores, tantas coisas boas, né? E você pode conhecer o Amapá, né? Você que tá espalhado pelo Brasil e pelo mundo, aqui vendo através da Arte TV pela internet. Hoje em dia a internet é mundial, né? Tá em tudo quanto é lugar. Aí vê pelo YouTube, Facebook, Instagram, ainda tem a página no zap. YouTube Arte TV, Facebook Instagram, Arte TV Sérgio Lacerda. Sem a letra E de Arte TV. Tá certo? Muito bom. Preserve a natureza e plante uma árvore e vamos arborizar. Que lindo, gente. Olha o cenário. Comenta aqui, ô, o que que é, Fábio? Eu quero te perguntar uma coisa aqui com relação aqui à beleza aqui do lugar. Foi a escavação da mina, né? No tempo do minério aí. No tempo da incômoda, 50 anos atrás. E que foi esse buraco da escavação. E a natureza fez o papel dela, né? Que virou o saquinho da Lagoa Azul. Hoje em dia é um dos pontos turísticos em nossa Serra do Navio. Venha visitar. Aqui é legal. Muito bem. Aqui tem muitos artistas que estão daqui. Aquela Paulinha. Cantora Paulinha. Eu esqueço o nome dela. Ex-banda Pato Fua daqui da Serra do Navio. Olha, aqui a gente vai com cuidado. E atento. Por causa de onça. Vocês podem ver que a estradazinha, né? Ou melhor, o ramal é estreito. E a mata é fechada. Olha aí, ó. Estrada é fechada aí. Aí tem o que sobe pra ali. Não, aquele é da Lagoa Azul, né? Olha aqui. A identificação. Lagoa Azul. Tem aí. Correto. Agradecer a Deus por a gente estar trabalhando e fazendo o que a gente gosta, né, ô Fabão? Fabão do hotel. Pois é. Aí. É. Vem firme e forte aqui por Serra do Navio. É. Tá certo. Tem que ir à luta, à batalha. Mostra aí pra frente. Olha aí como tá, minha gente. Todo cuidado é pouco. Estamos de vidro fechado. É necessário que esteja por perigo de onça mesmo. Cobra, essas coisas. Acabou de informar. Dá onça, né? Tem onça pra cá, né, Fábio? É. Quando aparece o meu. Dá braba, dá perigosa, né? É. Eu que não vou querer, desculpa. É, olha aí. Estamos indo aqui na Lagoa Azul. Posso ver algumas árvores, madeiras de lei. É a nossa querida Serra do Navio. Ô, ô. Tomara que venha de volta aí o baile da mina, o baile Rainha das Clúas. Os tempos de outrora de Serra do Navio. Pode até não voltar por inteiro, 100%. Olha aí, lá na frente, aquele carro já ia a Lagoa Azul. Mas que muita coisa boa, dos bons tempos, sim, pode voltar. Olha aí. Olha só. Estamos chegando aí. Luiz da Arte TV. Agora vamos mostrar para com vocês a nossa Lagoa Azul. Serra do Navio, Tchê. Olha. Olha só. Tarde de dar um mergulho, hein? Né? Olha, já tem o negócio do lixo. Foi nessa nova administração agora. O dia não chega toda a manhã. Completa. Do básico ao extraordinário. É a ponto das festas, hein? É. Desde 2018. Com o melhor. Balões. Topo de bolo. Caixinhas personalizadas. Caixas de luxos. Embalagens para presentes. Fantasias. Acessórios em geral. De tudo tem para a sua festa e seus sonhos ficar impecável. É a ponto das festas. Na Antônio Coelho de Carvalho 251 Centro. 981 21 7374. Quer economizar? Vem usando a luz. É que é facinho de comprar. Todo dia tem ofertas para valer. Tudo baratinho, bem fresquinho, pode crer. No Santa Lúcia tem variedade. Conforto, preços baixos, você economiza de verdade. Compre bem, compre Santa Lúcia. Compre bem, compre Santa Lúcia. Compre bem, compre Santa Lúcia. Galera, eu tenho um riso que não é brincadeira. Tem matéria de facilidade e conforto ao comprar. Vou contar pra você nesse verso qual é a melhor loja do Amapá. Pode espalhar. Quer domeste lá? Tudo que eu preciso tá num só lugar. Domeste lá, o que precisar a gente tem. Domeste lá. Que amor de verdade a gente tem também. Vem ficar ali no seu coração. Felicidade e ter a amizade que a gente tem. Dormeste lá. Vai realizar o seu sonho também. Ei, o número um em comprar sucatas em Macapá é o Sucatão do Preto, hein? Compra plásticos, ferros, alumínios, baterias, bombas queimadas, latinhas, litro de 51, cobre, metal. E também tem pra vender churrasqueiras, hein? Sucatão do Preto e o Demar Maio 1040. Se você procura qualidade e um excelente atendimento, nós temos tudo isso pra você. Pontuada a construção. Parada oficial e obrigatória pra quem precisa de materiais elétricos e hidráulicos. Aqui é o seu ponto de partida pro início da sua construção. Pontuada a construção. Aqui você encontra comandos elétricos, materiais pra alta tensão, além de outros produtos de primeiríssima necessidade quando você vai construir. Então, venha, não duvide. Pontuada a construção. Rua Paraná e Avenida Padre Júlio, no Santa Rita. Qualidade e preço? Esse é o diferencial do frigo barbalho, hein? Tem o melhor. Carnes pra cozidão, churrasco, assado de panela, bife e além também de suínos e frango. E pra facilitar, aceita cartões e pics. Aberto pra você de domingo a domingo, a partir das 7 da manhã, hein? Frigo barbalho, qualidade e preço, esse é o nosso diferencial. Ali, na rua Mato Grosso, com Pernambuco, no Pacoval. 9, 81, 35, 65, 77. Frigo barbalho. Vem que tem. Quer ver o que nós gravamos no programa de hoje? Quer? Então vamos lá. Vamos ver. Agradecendo a audiência de vocês que nos assistem. Muito obrigado de todo o coração. O nosso Arte TV. Seja pelo YouTube, Facebook, Instagram. Obrigadu. Tá certo. Lembrar que não passa mais na televisão. Televisão, a televisão abriu as portas pra nós. Foram quase 25 anos de televisão. É verdade. Né? Vamos acompanhar. Estamos aqui na estrada, meu irmão. Olha aí, mata fechada. Vamos ver o Arte TV de hoje. Agora vamos mostrar para com vocês a nossa Lagoa Azul. Serra do Naviute. Ó, velho. Olha só. Tarde de dar um mergulho, hein? Né? Olha, já tem o negócio do lixo. Foi nessa nova administração agora que não tinha isso daí. Olha aí. Já tomei banho aqui uma vez. Já gravamos aqui. Lagoa Azul. É cinematográfico, né, cara? Muito bonito. Um azul turquesa. Estou gravando para vocês em 4K. Nas matérias de 5 a 10 minutos são em 4K. Viu o Arte TV? Olha só. Vai dar para... Pezinho aqui. Sim, senhor. Olha aqui. Pezinho. Olha só. Eu não sei se poderia, mas ficaria até bom se fizesse um tabulado logo. O pessoal já toma banho aqui, já tem como lazer. Né? Não sei a quem cabe. Mas ficaria a sugestão ajeitar isso aqui logo para um ponto para banho aqui para o pessoal. Um balneário, né? O pessoal toma banho, uns tabulados aqui, uma rampazinha. Mas é bonito, gente. É um cenário realmente... Olha, e dá para ver direitinho, olha. Olha. Essa profundidade é de quanto aproximadamente? 70 a 90 metros. 70 a 90. 70 a 90. Com a gente na missão está o Fábio aí. Muito bem. Olha só, gente. Olha. Faz a curva aí, Fábio? Faz a curva ou não? Termina logo aí? É? Olha. Diretamente da nossa querida Lagoa Azul, em Serra do Navio, do Amapá. Muito bom. Gratificante. Chamar a questão para arborizar, para plantar árvores, gente. Para ajudar a combater o calor, o aquecimento global. Quanto mais árvores tiver, é melhor para todo mundo. Notem que está quente. E quando está no sol, e se tiver uma árvore, todo mundo quer ir para debaixo da árvore, né? É. Pois então. Arborizar. Arborizar. Plantar árvores. E reflorestar. E também construir pontos de sombra. É muito bom. A nossa Serra do Navio. O nosso Amapá, na verdade, é muito bonito. Lugares belíssimos. Dicas. Ah, você quer dicas aqui do Amapá para conhecer? Começar por esse onde eu estou. Serra do Navio. Vem a Serra do Navio. Ferreira Gomes também. Cachoeira do Traíra. Pedra do Índio. Pedra do Piú. Lagoa Azul aqui da Serra do Navio. Mirante. Amapari. Pé da Preta. Tantos lugares. Vila da Serra do Navio. Aliás, o Amapá é todo Porto Grande. Curiaú. A nova Fazendinha. Bioparque. Parque Meio do Mundo. Tantos lugares. Macapá também. Macapá. Nova Macapá. De cara nova. Novo visual. E melhor. Mais bonita. A cada dia que passa. E que continue assim. Daí pra frente. Tá certo? Esse é o programa Arte TV. A lixeira aqui. Bom. Bacana. Tá começando a dar uma chuvinha. Olha como é alto. Olha aí. As árvores em volta. É uma montanhazinha, minha gente. Não é? Bacana. O pessoal aí que chegou aí pro lazer. A gente tá aqui com o Fabão. Muito bem. A entrada é aí. Olha. A entrada é aí. Aqui eu colocaria uns tabulados. Uns tabulados aí. Uma rampa aí. Tudo bonitinho. Uns banquinhos aí pro pessoal sentar. Bacana. Entendeu? É. O pessoal já toma banho aqui. Né? Né? Iphan. Não sei a quem cabe isso. A Iphan ou a Prefeitura de Serro do Navio. Né? Mas a Prefeitura poderia ver. Se for o caso. Junto ao Iphan. O governo do Amapá. Um recursozinho pra transformar logo isso aqui. De uma vez por todas. Num ponto de lazer, né? Pra tomar. O pessoal do vinho. Com a família e com os amigos. Mais umas lixeiras aqui. Toma um banho. Preserve a natureza. Plante uma árvore diretamente da Lagoa Azul. Na Serra do Navio. Se duvidar se a gente mergulhar aí bem fundo. Pega um ourozinho. Não duvido nada. O dia não chega toda a manhã. Ei, os melhores cortes de carne você só encontra aqui em Free Carnes Figueiredo. Vem e aproveite. Carnes pra churrasco, cozidão, assado de panela, bife. E tem também suíno. Free Carnes Figueiredo. Aceita cartões e pix. Rua Acesio Guedes, 709. Pepe do Socorro. Nove, oitenta e um, zero um, setenta e seis, dezesseis. Free Carnes Figueiredo, hein? Pensou em construir e tá cansado de correr atrás de preço? Então não perca mais tempo e venha para aço, corte e dobra do Amapá e paraferros. Agora ficou muito mais rápido construir. Temos os melhores preços, um ótimo atendimento e o melhor. Rapidez e agilidade na entrega com profissionais altamente capacitados. Confeccionamos com sertina, laje, alambrado, colunas, figas, sapatas prontas de acordo com o seu projeto. Sem desperdício de material e economia da mão de obra. Agora chegou mais uma novidade. Nossa máquina de confeccionar malha pop. Venha e faça um orçamento sem compromisso. Estamos em três endereços. Avenida Dilson José Pinto Pereira, ao lado da Ponte Sérgio Arruda Pacoval. Na rua São José, dois meia cinco, próximo ao posto de combustível Perpetuo Socorro. E na Avenida Marcílio Dias, meia dois sete, próxima à Escola Augusto dos Anjos Laguinho. Completa, do básico ao extraordinário, é a ponto das festas, hein? É, desde 2018, com o melhor. Balões, topo de bolo, caixinhas personalizadas, caixas de luxos, embalagens para presentes, fantasias, acessórios em geral. De tudo tem para a sua festa e seus sonhos ficar impecável. É a ponto das festas, na Antônio Coelho de Carvalho 251, centro, 98121-7374. Comercial Lima, de cara nova e o bom atendimento de sempre, hein? Mais amplo, climatizado, de tudo um pouco, em gêneros alimentícios, bebidas, água mineral, descartáveis, utensílios do lar, armarinho e muito mais. Comercial Lima, para facilitar, aceitando cartões e fixos. Rua São Paulo, 340 Pacoval. Aberto todos os dias, hein? Comercial Lima, qualidade, menor preço. E aí, o melhor lugar para almoçar em Macapá é o tempero de casa. Eu descobri, sem querer, e só almoço lá. Desde 2020, hein? Irresistível. Tem assado de panela, costela guisada, frango de forno, peixe frito, filé de dourada, bife acebolado e pratos a partir de 12 reais. Muito bom, né? Delivery de segunda a sábado. Aceita cartões e pix. Tá certo? Fica ali na rua José Serafim, 134, ao lado do varejão do japonês Nolaguinho. O telefone é o 981-23-7168. Muito bom. É o restaurante Tempero de Casa. Então, de parabéns. Ei, energia solar no Amapá e no Pará. É com a Ifor Solar, hein? Há mais de oito anos no mercado, com profissionais capacitados, profissionais técnicos. E, além de tudo, faz sim orçamento pra você, sem compromisso, no Amapá e no Pará, pra você ter na sua casa, pra você ter no seu comércio, energia solar e parar de pagar aquela conta que chega todos os meses, não é verdade? Vai lá, em For Solar, 9155-7608. Nosso amigo Darlan. Precisando de madeiras brutas, aparelhadas, beneficiadas, com qualidade, bom preço, atendimento. Aceita cartões, aceita pix. É a Madeireira JP, ali no Canal das Pedrinhas, é tradição de mais de 30 anos no mercado, hein? Bom de preço, atendimento e qualidade em madeiras. Vai lá. Tá certo? Madeireira JP. Aproveite na Pará, motores, hein? Motor Rabeta, Caxima, completo, à vista, 800 reais. Roçadeira Caxima, à vista, 700 reais. Batedeira de açaí inox, completo, com motor, 1.800 reais. Além de material de calafeto, tinta, cabo de nylon, mangueiras e muito mais. Até três vezes sem juros nos cartões. Rua Rio Tefé 373, Pepe do Socorro. Pará, motores, amiga do Ribeirinho. Vá no Ducas Veículos e compre o carro dos seus sonhos. A hora é agora. Não perca essa grande oportunidade, hein? Ducas Veículos tem veículos novos e seminovos, financiado até 60 vezes. Ou então nos cartões, até 21 vezes. Ah, também aceita o seu FGTS, tá certo? Aceitando também o seu veículo na troca com parte do pagamento. Então vá lá. Não perca tempo, não perca dinheiro. A hora é agora de você ter o carro dos seus sonhos e sair por aí curtindo o melhor da vida. Aliás, ele viu com o Pedro Américo Laguinho. Eita, vamos lá, vamos lá, vamos lá, gente! É promoção pra você em nossa loja. Isso mesmo, é promoção pra você em nossa loja. Aqui na loja Estilo Esporte, olha só. Tem a sessão aqui, gente. Olha só, esta sessão de camisas aqui, ó. Qualquer uma é 20 reais, hein? Qualquer uma é 20 reais. Tem camisa regata, tem camisa normal e tem camisa de time. A 20 reais apenas. Olha só, tô atravessando aqui pro outro lado. Olha aqui, ó. Aqui também, ó. Olha, qualquer camisa dessas aqui, ó. É 35 reais, hein, gente? Qualquer camisa é 35. Era 40, agora é 35. Olha aqui, ó. Camisa Dry Fit, 40 reais, hein? De 68, foi apenas 40 reais camisas Dry Fit. Olha só, meu irmão, olha. São 20% a 50% de desconto aqui, ó. Em nossa loja. Vem virar cá, gente. Olha, tem jaquetas aqui, ó. Fala aí, ó. Tem jaquetas de times, né? Nacionais e internacionais. Tudo você vai encontrar aqui, ó. Em camisas, né? Nacionais, internacionais. Camisas europeias. Seleções europeias, né? Aqui em nossa loja. Na loja estilo esporte, claro. É a loja que faz a diferença. Tem bermudas, tem calças, jeans, né? Você vai encontrar vestido. Você vai encontrar em nossa loja saias. Macaquinho, conjuntos. Adulto, infantis e juvenis. Tem tudo pra você em nossa loja. Tem gente comprando, olha aí, ó. Tem gente aproveitando. Vem pra cá, bicho. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Estilo esporte fazendo a diferença. Não demore. É aqui na rua Cândido Mendes. Número 1544, tá certo? Rua Cândido Mendes. De canto com aquário a Sinunes. Número 1544, aqui no centro de Macapá. Vem pra cá, gente. Estamos aguardando pela sua visita. São 20% a 50% de desconto aqui em nossa loja. Vem, né? Agradecendo a audiência de vocês que nos assistem. Muito obrigado de todo o coração. O nosso Arte TV. É, seja pelo YouTube, Facebook, Instagram. Obrigador. Tá certo? Lembrar que não passa mais na televisão. Televisão, a televisão abriu as portas pra nós. Foram quase 25 anos de televisão. É verdade. Né? Vamos acompanhar. Estamos aqui na estrada, meu irmão. Olha aí, mata fechado. Olha só, faz demais. Cenário bonito aí, gente. Olha. Aqui eu tô no majestoso rio Amapari. Aqui é pedra preta da Serra do Navio, no Amapá. Aliás, nosso querido Amapá é feito de lugares belíssimos. Não é verdade? Agora, a atenção, o cuidado, o zelo por lugares assim, que contemplam essa beleza exuberante. Amazônia, rapaz, o mundo quer conhecer a Amazônia. Lugares assim, fantásticos, verdes, de natureza, lugares belíssimos. E a maior floresta do planeta é a floresta brasileira. Aqui, no Amapá, o estado mais preservado do Brasil. Entendeu? Olhem só. Olhem a minha volta. O tanto quanto é. Né? Por quê? Porque o pessoal, os governos, mas principalmente os povos da Amazônia, eles atendem por um fator. É importante que tenha a comida para os filhos, a comida no prato, que tenha emprego, que tenha dignidade. Está entendendo? Uma das questões importantes seria que aqueles que moram, os povos das florestas, o governo poderia dar um incentivo. Quem é melhor para cuidar das florestas? Para ficar atento para com as florestas? É os povos das florestas, aqueles que moram nas florestas. É verdade? E agora eu vou mostrar para com vocês. Preserve a natureza, plante uma árvore, vamos arborizar para combater o calor, gente. Vai tirar essas árvores aí. Olha só, que bonito, né? Olha, aqui o pessoal, é um dos portos aqui do majestoso rio Amapari. Olha, os barquinhos bem aqui ancorados. Aqui a gente pode ver um córregozinho, olha, um pequeno igarapé. Eu estou entre grandes árvores. Olha, mostrar para vocês, são árvores realmente imensas. Não tão grandes quanto aquelas que nós vimos lá para o lado do Afuá. Aquelas já são realmente grandíssimas. E lá, onde é o restaurante da Dona Coló? Onde é? Mostra aí. Olha, o da Dona Coló, é aí. Esse aí na frente. Tudo são áreas particulares. Olha, tem o mais ali. Tudo é área particular. Casa ali, bem no alto da montanha, olha só. O da Dona Coló. Mais aqui é outro também. Todos são particulares. Aí casas feitas em estruturas de ovenaria. Tem mais aqui uma pequena ilha. Está vendo aí, nessa pequena ilha? Tem algumas casas. Quatro ou cinco casas que dá para ver. O tempo está fechado. Agradecer ao Fábio, ao Fabão do hotel, pelo apoio. Agradecer ao hotel Serra Norte, pelo apoio. Que está dando a nós do programa Arte TV, né? Por a gente estar gravando essa reportagem para com vocês. Belíssima, hein? Muito bom. Olha, a natureza. Tudo isso é de área de mata preservada, gente. Aí passa um cabo de energia aí, que atravessa lá para servir a comunidade lá do outro lado. Olha, o cabo está bem aqui. Dá para ver? Aqui o pessoal está pescando. Vou falar um pouco mais baixo. Criancinha aqui, nesse horário nosso aqui da reportagem, já passa das 18 horas. Vamos agora plantar árvores. Espalhar árvores por esse mundo de meu Deus. Vamos encher de árvores. Vai ficar uma sombra. Sombra para tudo quanto é lado. E o período melhor de plantar é no inverno, né? Árvores que deem sombra. Se quiser, pode ser árvores não frutíferas, né? Porque muita gente reclama a questão do fruto que cai em cima das casas, do telhado, dos carros e blá, blá, blá. Mas não é nada, gente, comparado o que a árvore propicia na questão de sombra, na questão de filtrar o ar que a gente respira. E também de ampliar, aumentar o ar que nós respiramos, além do H2O também. Sim, água, pura água, não é verdade? Então, todo cuidado é bom. Vamos arborizar, plantar árvores, seja pelo Amapá, pelo Brasil e pelo mundo. Tem espaço para plantar árvores? Então, senhores vereadores, atentem para uma seguinte questão. Plantar não é para embelezar a cidade, não é para dar status. É porque o Brasil e o mundo, uma boa parte do mundo, precisa sim de árvores para combater o calor, o aquecimento global. Tá certo? Então, vamos arborizar. Esse é o caminho, diretamente do majestoso rio Amapari, Serra do Navio, do Amapá. Sérgio Lacerda, plante uma árvore, vamos arborizar, construir pontos de sombra também, arborizar as cidades e reflorestar. Vai tirar essas árvores que estão aí atrás de nós. Vai tirar e vocês vão ver o tamanho do calor que fica. Se você procura qualidade e um excelente atendimento, nós temos tudo isso para você. Pontuada a construção. Parada oficial e obrigatória para quem precisa de materiais elétricos e hidráulicos. Aqui é o seu ponto de partida para o início da sua construção. Pontuada a construção. Aqui você encontra comandos elétricos, materiais para alta tensão, além de outros produtos de primeiríssima necessidade quando você vai construir. Então, venha, não duvide. Pontuada a construção. Rua Paraná e Avenida Padre Júlio, no Santa Rita. Quer economizar? Vem do Santa Lúcia, que é facinho de comprar. Todo dia tem ofertas para valer. Tudo baratinho, bem fresquinho, pode crer. No Santa Lúcia tem variedade, conforto, preços baixos, você economiza de verdade. Compre bem, compre Santa Lúcia. Compre bem, compre Santa Lúcia. Compre bem, compre Santa Lúcia. Galera, eu tenho um riso que não é brincadeira. Em matéria de facilidade e conforto ao comprar. Vou contar pra você nesse verso qual é a melhor loja do Amapá. Pode espalhar. É Domestilar, tudo que eu preciso tá num só lugar. Domestilar, o que precisar a gente tem. Domestilar, que é amor de verdade a gente tem também. O que cabe no seu coração. Felicidade é ter a amizade que a gente tem. Domestilar, vai realizar o seu sonho também. Ei, o número um em comprar sucatas em Macapá é o Sucatão do Preto, hein? Compra plásticos, ferros, alumínios, baterias, bombas queimadas, latinhas, litros de 51, cobre, metal. E também tem pra vender churrasqueiras em Sucatão do Preto e o Demar Maio 1040 em frente ao mercantil. Compre bem no Muca. Sucatão do Preto, vem! Se você procura qualidade e um excelente atendimento, nós temos tudo isso pra você. Pontuada construção. Parada oficial e obrigatória pra quem precisa de materiais elétricos e hidráulicos. Aqui é o seu ponto de partida pro início da sua construção. Pontuada construção. Aqui você encontra comandos elétricos, materiais pra alta tensão, além de outros produtos de primeiríssima necessidade quando você vai construir. Então, venha, não duvide. Pontuada construção. Rua Paraná e Avenida Padre Júlio, no Santa Rita. Ei, os melhores cortes de carne você só encontra aqui, hein? Free Carnes Figueiredo. Vem e aproveite. Carnes pra churrasco, cozidão, assado de panela, bife. E tem também suíno. Free Carnes Figueiredo. Aceita cartões e pix. Rua Assésio Guedes, 709, Pepe do Socorro, 98101-7616. Free Carnes Figueiredo, hein? Casa do Bobinador, peças e serviços em bomba d'água, geradores, motores elétricos, ferramentas elétricas em geral. A vista tem desconto na hora. Casa do Bobinador, Avenida Ceará, 592 com Mato Grosso e Guarabara, no Pacoval. Abraça eu, Ramiro, Dalu e Cleidson. Informações 98146-4242 e 9183-4819. Aproveite na Pará Motores, hein? Motor Rabeta Caxima, completo, à vista 800 reais. Roçadeira Caxima, à vista 700 reais. Batedeira de açaí inox, completo, com motor, 1.800 reais. Além de material de calafeto, tinta, cabo de nylon, mangueiras e muito mais. Até três vezes sem juros nos cartões. Rua Rio Tefé, 373, Pepe do Socorro. Pará Motores, amiga do Ribeirinho. Estão precisando de madeiras brutas, aparelhadas, beneficiadas, com qualidade, bom preço, atendimento. Aceita cartões, aceita Pix. É a Madeireira JP, ali no Canal das Pedrinhas. É tradição de mais de 30 anos no mercado, hein? Bom de preço, atendimento e qualidade em madeiras. Vai lá, tá certo? Madeireira JP. De Posto Gol é Ipiranga, é qualidade, é bom atendimento. É tradição que já vem de pai para filho. É Posto Gol em Macapá, é Posto Gol. E em Santana é Posto Machado, hein? Agradecer pelo apoio cultural, pelas nossas reportagens, campanhas de preservação à Mãe Natureza. Quando você precisar de um combustível de qualidade, bom preço, atendimento e de procedência, bandeira Ipiranga, Posto Gol. Posto Gol. Você tem ali na rodovia JK, tem na Lagoa, correto? E tem no Pacoval também. Ali na Avenida São Paulo. Pensou em combustível de qualidade, procedência, Posto Gol em Macapá e Posto Machado em Santana. Você pode andar e procurar, mas melhor qualidade e menor preço é na Casa de Carnes Master Bowl. Confira. Agulha, peito, R$ 12,99 o quilo. Shark, apenas R$ 19,99 o quilo. Picadinho, Costela, Xambari, Fígado, Rabada, só R$ 9,99 o quilo. Na Casa de Carnes Master Bowl. E ainda tem mais. Mocotó, Buxo, R$ 6,99. Avenida Guanabara, com Acre, perto da Feira do Pacoval. Na Avenida Canal do Jandiar, 2455, Cidade Nova. Aberto de domingo a domingo. Informações 988-01-09-59. Casa de Carnes Master Bowl, hein? Confira. Um lugar que eu gosto, muito bom mesmo. É sopa, é mungica, uma boa refeição, de qualidade. Tem lanches, todos os tipos de sanduíches, pizzas, diversos sabores, saborosos e de qualidade. A Casa da Sopa, hein? Casa da Sopa. E tem também o prato dela, a la carte lá. Vai lá. Lanches, sopas, caldas, mungicas. Entendeu? E tem também, vai lá, a melhor da pizza. Além de sucos, né? Regionais, vitaminas. Entendeu? Casa da Sopa no coração do Pacoval. Aceita o seu cartão e Pix. Aberto de domingo a domingo, a partir das 7 da noite. Casa da Sopa. Nosso amigo Irineiro. O Brasil e o mundo, uma boa parte do mundo, precisa sim de árvores para combater o calor, o aquecimento global. Tá certo? Então, vamos arborizar. Esse é o caminho. Diretamente do majestoso rio Amapari, Serra do Navio, do Amapá. Sérgio Lacerda. Plante uma árvore. Vamos arborizar. Construir pontos de sombra também. Arborizar as cidades e reflorestar. Vai tirar essas árvores que estão aí atrás de nós. Vai tirar. Vocês vão ver o tamanho do calor que fez. Eu quero falar dos supermercados Santa Lúcia. O meu, o seu, o nosso. Supermercados Santa Lúcia em Macapá e Santana. Presente no meu, no seu, no nosso jeito de viver. Supermercados Santa Lúcia, hein? Lugar de boas compras. Procurou, encontrou. De tudo tem pra vocês, hein? Pode passar ali na Padre Júlio, no Santa Rita. Na Claudomiro de Moraes, no Congóis. Na Jovino de Noá, no trem. Na BR. E também tem Santa Lúcia em Santana. Macapá e Santana. Obrigado aí aos supermercados Santa Lúcia. Eu tô diretamente de Serra do Navio. Rio Amapari. Preserve a natureza e plante uma árvore. Se aí, mostrando um pouquinho aí da Serra do Navio. Seu Tiburço. Olhem só. Correto? É, o Lagerda dá pra ver aí a sede aí da Prefeitura da Serra. Entendeu? A pracinha aí das crianças e tal. Olha a pedra fundamental simbolizando aí o manganês, né? O minério. A praça aí de esportes. As vilas onde as casas são parecidas, né? Isso aí, Sr. Tiburço. E aí a chamada da Expofeira desse ano, né? O mundo de atrações nacionais. artistas, músicos, cantores, enfim. E o Arte TV vai estar lá registrando esses momentos, hein? Ela marcou a nossa vida e agora voltou. Voltou pra ficar. A gente tá falando da Expofeira de 29 de agosto a 8 de setembro. É um dos maiores eventos do Brasil. Gere emprego, renda, aponta o futuro. Faz a economia inteira se movimentar. E falando em se movimentar, Grandes atrações, entretenimento, alegria e muita diversão. Tem várias formas de participar da Expofeira. Com um empreendedor popular. Atração. Turista. Transportando. Com o seu negócio. Procure a Central da Expofeira. E se programe pra participar. Junto com todo mundo que é apaixonado pelo Amapá. Expofeira 2024. O Amapá inteiro se encontra aqui. Governo do Estado. Trabalhando pelo Amapá inteiro. A gente faz de tudo pra chegar na Expofeira. Vai de barco, né, pra chegar no lugar. Depois pega o trânsito. Vai de carro. Trânsito engarrafado. E já de noite. Aí a Capoeira. Expofeira. Vai de barco, né. Vai de barco, né. Vai de barco, né. Vai de barco, né. Olha lá. Olha lá. A rota tá boa não pode parar. Tudo já em andamento da Expofeira. Vem o grande público lá. A área de show do Circuito Nacional das atrações. Amanheci doido pra te encontrar. Tô morrendo de desejo doido pra te namorar. Amanheci doido pra te encontrar. Tô morrendo de desejo doido pra te namorar. Alô, alô, meu bem. Deixa tudo pra lá e vem. Sem você, meu amor, não dá. Essa cabra não quer passar. Alô, alô. Aí é a entrada VIP. A entrada VIP aí da Expofeira. Bonita e tal. Colorido. Jogo de som rolando. A roleta aí. Vamos acompanhar. Vamos lá. Vamos descobrir. Curioso. O DJ aqui tocando. A tenta seletiva dos lixos. A tenda sustentável do projeto Expoeco. Foi um espaço pensado para realizar a reciclagem do vidro, garrafa PET, latinha e resíduos orgânicos. E mais de 3 toneladas de resíduos sólidos se transformaram em novos produtos e estão gerando economia circular para empreendedores, cooperativas e trabalhadores informais. Olá, sou Janaína. Tô aqui na Expofeira fazendo um trabalho, um projeto pioneiro dentro do Estado do Amapá, chamado Expoeco. Onde nós estamos coletando os resíduos orgânicos, latinha, plástico e vidro e fazendo a coleta seletiva aqui dentro da Expofeira. Esse material já está totalizando hoje 3 toneladas e 300 de material que deixaram de ir para o aterro sanitário, deixaram de ir para o lixo e vão se transformar em renda para empresas e cooperativas. A Expofeira do Alto, agradecendo ao governo do Estado do Amapá. Imagem lindíssima, um cenário realmente exuberante. Olha, rapaz, que lindo. Parece uma obra de arte, parece a fotografia do Floriano Lima, né? E aí o governador indo a cavalo para a Expofeira, já no início da noite. Alô, você! Aí no momento da chegada, dando entrevistas. E aí o melhor lugar para almoçar em Macapá é o tempero de casa. Eu descobri sem querer e só almoço lá. Desde 2020, hein? Inresistível. Tem assado de panela, costela guisada, frango de forno, peixe frito, filé de dourada, bife acebolado e pratos a partir de 12 reais. Muito bom, né? Delivery de segunda a sábado. Aceita cartões e pix. Tá certo? Fica ali na rua José Serafim, 134, ao lado do varejão do japonês Nolaguinho. Telefone é o 981-23-7168. Muito bom é o restaurante Tempero de Casa. Então, de parabéns! Vá no Ducas Veículos e compre o carro dos seus sonhos. A hora é agora. Não perca essa grande oportunidade, hein? Ducas Veículos tem veículos novos e seminovos financiados até 60 vezes ou então nos cartões até 21 vezes. Ah, também aceita o seu FGTS. Tá certo? Aceitando também o seu veículo na troca com parte do pagamento. Vá lá! Não perca tempo, não perca dinheiro. A hora é agora de você ter o carro dos seus sonhos e sair por aí curtindo o melhor da vida. Aliás, ele vive com o Pedro Américo Laguinho. Se você procura qualidade e um excelente atendimento, nós temos tudo isso para você. Ponto A da Construção. Parada oficial e obrigatória para quem precisa de materiais elétricos e hidráulicos. Aqui é o seu ponto de partida para o início da sua construção. Ponto A da Construção. Aqui você encontra comandos elétricos, materiais para alta tensão, além de outros produtos de primeiríssima necessidade quando você vai construir. Então, venha, não duvide. Ponto A da Construção. Rua Paraná e Avenida Padre Júlio, no Santa Rita. Ei, energia solar no Amapá e no Pará é com a Infor Solar, hein? Há mais de oito anos no mercado com profissionais capacitados, profissionais técnicos e, além de tudo, faz sim orçamento para você sem compromisso no Amapá e no Pará para você ter na sua casa, para você ter no seu comércio energia solar e parar de pagar aquela conta que chega todos os meses, não é verdade? Vai lá, Infor Solar, 9155-7608, nosso amigo Darlan. Pensou em construir e tá cansado de correr atrás de preço? Então não perca mais tempo e venha para Aço Corte, Dobra do Amapá e Pará Ferros. Agora ficou muito mais rápido construir. Temos os melhores preços, um ótimo atendimento e o melhor, rapidez e agilidade na entrega com profissionais altamente capacitados. Confeccionamos com sertina, laje, alambrado, colunas, vigas, sapatas prontas de acordo com o seu projeto, sem desperdício de material e economia da mão de obra. Agora chegou mais uma novidade, nossa máquina de confeccionar malha pop. Venha e faça um orçamento sem compromisso. Estamos em três endereços. Avenida Dilson José Pinto Pereira, ao lado da Ponte Sérgio Arruda Pacoval. Na rua São José, dois meia cinco, próximo ao posto de combustível Perpétuo Socorro. E na Avenida Marcílio Dias, meia dois sete, próxima à Escola Augusto dos Anjos Laguinho. Comercial Lima, de cara nova e o bom atendimento de sempre, hein? Mais amplo, climatizado, de tudo um pouco, em gêneros alimentícios, bebidas, água mineral, descartáveis, utensílios do lar, armarinho e muito mais. Comercial Lima, para facilitar, aceitando cartões e fixos. Rua São Paulo, 340 Pacoval. Aberto todos os dias, hein? Comercial Lima. Qualidade, menor preço. Ei, o melhor lugar para almoçar em Macapá é o tempero de casa. Eu descobri sem querer e só almoço lá desde 2020, hein? Irresistível. Tem assado de panela, costela guisada, frango de forno, peixe frito, filé de dourada, bife acebolado e pratos a partir de 12 reais. Muito bom, né? Delivery de segunda a sábado. Aceita cartões e pix. Tá certo? Fica ali na rua José Serafim, 134, ao lado do varejão do japonês, no Laguinho. Telefone é o 981-23-7168. Muito bom. É o restaurante Tempero de Casa. Tão de parabéns. Completa. Do básico ao extraordinário é a ponto das festas, hein? É, desde 2018, com o melhor. Balões, topo de bolo, caixinhas personalizadas, caixas de luxos, embalagens para presentes, fantasias, acessórios em geral. De tudo tem para a sua festa e seus sonhos ficar impecável. É a ponto das festas. Na Antônio Coelho de Carvalho, 251, centro, 981-21-7374. Ei, tudo de bom pra você em frutas, verduras, legumes, direto do Pomar, pra você, pra sua mesa, seu comércio, tem no Penha Hortifruti, hein? É, o mais completo de Macapá. Mais qualidade e menor preço pra você. No atacado e no avarejo. Ah, quase me esqueci. É delivery também. Penha Hortifruti, de domingo a domingo aberto pra você e nos domingos aberto até uma da tarde. E pra facilitar, aceita cartões e pics. Na hora que você for comprar frutas, verduras e legumes, passa no Penha. No Penha Hortifruti, hein? Atacado, a varejo, é delivery e aberto todos os dias. Passe lá, é bom de comprar. Ei, os melhores cortes de carne você só encontra aqui, hein? Free Carnes Figueiredo. Vem e aproveite. Carnes pra churrasco, cozidão, assado de panela, bife e tem também suíno. Free Carnes Figueiredo. Aceita cartões e pics. Rua Assésio Guedes 709, Pepe do Socorro 98101 7616. Free Carnes Figueiredo, hein? Olha o comercial São Francisco aí, gente, o preferido da dona de casa, hein? Gêneros alimentícios, descartáveis, bebidas, refrigerante, gelo, tudo, além de material de construção, brinquedos, presentes, sandálias, higiene do lar, frutas, verduras, legumes, tudo pra você aproveitar, aceitando cartões e pics, comercial São Francisco, Rua Ceará, 1096 Esquina com Leopoldo Machado, Pacoval, 9105-2845, aberto todos os dias, hein? Fácil de chegar, melhor de comprar e de tudo tem um só lugar. Comercial São Francisco, hein? O dia não chega toda manhã. A nossa querida e amada Serra do Navio, 6 e 15 da manhã. 6 e 15 da manhã dessa quarta-feira. Olha só. Nossa, Serra do Navio, dá pra ver a neblina aí? Olha só. Floresta aí. São 380. Olha aí. Floresta aqui. Ó. Esse é o programa Arte TV. Mencione aí nos comentários do YouTube, do Instagram, do Facebook. De que lugar do mundo você está assistindo o nosso programa Arte TV de Macapá. O programa é de Macapá, mas nesse momento aqui da reportagem nós estamos em Serra do Navio. do Amapá, só falta irmos gravar, Jari, Calçueni e Oiapoque. Tá certo? Olha aí. Olha o silêncio. Vamos ouvir os pássaros aí, os passarinhos. aqui. Bonito. Olha. Aqui. Mato aqui. Alto das copas aqui. Eita Olha ali como tem passarinho Dá pra ver? Puxa um pouco Aqui Aqui Olha pra lá Neblina Serra do Navio Serra do Navio Baile da Mina Baile Rainha das Flores Daicome Grupo KM Manganês Esporte Clube Lagoa Azul Mirante A época de ouro Olha só Muito bonito Preserve a natureza Plante uma árvore Esse é o Arte TV Aqui o amigo Sérgio Lacerda Aí o hotel Serra Norte Vindo a Serra do Navio Hospede-se no hotel Serra Norte Climatizado Climatizado Café da manhã Olha neblina Olha neblina Só neblina Vou mostrar pra vocês Olha aí Olha no alto da torre E aí minha gente Como tá Essa torre tem aproximadamente Uns 30 metros De altura O dia não chega Toda manhã É essa torre Olha só Eu hei Ei 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 O que é isso? E esse é o stand da Federação de Esportes Eletrônicos, a Federação de Esportes Eletrônicos, vamos acompanhar aqui, olha o pessoal, olha lá, como é, vocês acompanharem aqui esse lance todinho, o pessoal joga, faz aí o, tá? Vamos ver se mostra um pouquinho para com vocês aí, olha, tem aqui, olha lá, o pessoal aqui nas mesas, etc e tal, né? Muito bem, e ela diz o que, como é, orienta? E aqui é o acolher, acolher, central do programa acolher, do governo do Amapá, olha aí, mostrar aqui para vocês, mostrar de outro ângulo, mulheres bonitas, mulheres na área, acolher, segurança alimentar, articulação institucional, por aí vai, é o acolher, né? E o movimento começa na Esportes Eletrônicos a aumentar, e o grande público que se faz presente, as menininhas bonitas aqui do Amapá, é... Quem também estava na Esportes Eletrônicos era o Centro de Recuperação Aliança com Deus. O Centro de Recuperação Nova Aliança com Deus, onde tem regatado moradores de rua, alcoólatra, viciado, tem mudado a história de muita gente, hoje nós vamos estar com o stand, né? Na Esportes Eletrônicos. A coleta seletiva dos lixos? A tenda sustentável do projeto Expo Eco foi um espaço pensado para realizar a reciclagem do vidro, garrafa pet, latinha e resíduos orgânicos. E mais de três toneladas de resíduos sólidos se transformaram em novos produtos e estão gerando economia circular para empreendedores, cooperativas e trabalhadores informais. Olá, sou Janaína, estou aqui na Esportes Eletrônicos, fazendo um trabalho, um projeto pioneiro dentro do estado do Amapá, chamado Expo Eco, onde nós estamos coletando os resíduos orgânicos, latinha, plástico e vidro. Manu Batidão, a maior do norte. Manu Batidão e a maior do norte. Manu Batidão e a maior do sul refere à Analfes Eletrônicos, prof Demais, que não era capaz Mas eu não vi ninguém Que nunca é nosso bem E eu me dediquei Na torna dos dois tempos Se eu e você encontra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Aqui pra sempre é só eu e tu E a lágrima, a lágrima, a lágrima Eu te amo até o menos tempo Agora fala o nome da artista de vocês Se é Manu Se é Manu Se é Manu Joga, joga não em cima da minha mão Ei, 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 ei Ei, 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 ei Eu e você encontram o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Te amo até o fim dos tempos Lembra desse baixinho aí? Pois é, no show do Gustavo Lima, na Escofeira? Pois é, ele vai cantar com o Gustavo Lima Lá em Goiás, no mesmo palco, juntos Isso daí realmente é interessante E alguém aqui do Amapá Quando contei para o Miriam Que ele vai cantar com o Gustavo Lima Conta pra ele, ele vai cantar Conta, ele vai te contar Conta, ele vai cantar com o Gustavo Lima Lá em Goiás Vai! 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 Ei, energia solar no Amapá e no Pará é com a Infor Solar, hein? Há mais de oito anos no mercado, com profissionais capacitados, profissionais técnicos. E além de tudo, faz sim orçamento para você, sem compromisso, no Amapá e no Pará. Para você ter na sua casa, para você ter no seu comércio energia solar e parar de pagar aquela conta que chega todos os meses, não é verdade? Vai lá, Infor Solar, 9155-7608, nosso amigo Darlan. Compre em variedade, conforto, preços baixos, você economiza de verdade. Compre bem, compre Santa Lúcia! Compre bem, compre Santa Lúcia! Compre bem, compre Santa Lúcia! Se você procura qualidade e um excelente atendimento, nós temos tudo isso para você. Ponto A da construção, parada oficial e obrigatória para quem precisa de materiais elétricos e hidráulicos. Aqui é o seu ponto de partida para o início da sua construção. Ponto A da construção, aqui você encontra comandos elétricos, materiais para alta tensão, além de outros produtos de primeiríssima necessidade quando você vai construir. Então, venha, não duvide! Ponto A da construção, Rua Paraná e Avenida Padre Júlio, no Santa Rita. Vá no Ducas Veículos e compre o carro dos seus sonhos. A hora é agora. Não perca essa grande oportunidade, hein? Ducas Veículos tem veículos novos e seminovos, financiados até 60 vezes, ou então nos cartões, até 21 vezes. Ah, também aceita o seu FGTS, tá certo? Aceitando também o seu veículo na troca com parte do pagamento. Vá lá! Não perca tempo, não perca dinheiro. A hora é agora de você ter o carro dos seus sonhos e sair por aí curtindo o melhor da vida. Aliás, ele viu com o Pedro Américo Laguinho. Eita, vamos lá, vamos lá, vamos lá, gente! É promoção pra você em nossa loja, isso mesmo, é promoção pra você em nossa loja, aqui na loja Estilo Esporte, olha só. Tem a sessão aqui, gente, olha só. Esta sessão de camisas aqui, ó, qualquer uma é 20 reais, hein? Qualquer uma é 20 reais, tem camisa regata, tem camisa normal e tem camisa de time a 20 reais apenas. Olha só, estou atravessando aqui pro outro lado, olha aqui, ó. Aqui também, ó, olha, qualquer camisa dessas aqui, ó, é 35 reais, hein, gente? Qualquer camisa é 35, era 40, agora é 35. Olha aqui, ó, camisa dry fit, 40 reais, hein? De 68, por apenas 40 reais camisas dry fit. Olha só, meu irmão, olha, são 20% a 50% de desconto aqui, ó, em nossa loja. Vem pra cá, gente, olha, tem jaquetas aqui, ó, olha aí, ó, tem jaquetas de times, né, nacionais e internacionais. Tudo você vai encontrar aqui, ó, em camisas, né, nacionais, internacionais, camisas europeias, seleções europeias, né, aqui em nossa loja, na loja Estilo Esporte, claro, é a loja que faz a diferença. Tem bermudas, tem calças, jeans, né, você vai encontrar vestido, você vai encontrar em nossa loja saias, macaquinho, conjuntos, adulto, infantis e juvenis, tem tudo pra você em nossa loja. Tem gente comprando, olha aí, ó, tem gente aproveitando. Vem pra cá, meu irmão, olha aí, ó, olha aí, ó, Estilo Esporte, fazendo a diferença, não demore. É aqui na Rua Cândido Mendes, número 1544, tá certo? Rua Cândido Mendes, indicando com a Quaracinunes, número 1544, aqui no centro de Macapá. Vem pra cá, gente, estamos aguardando pela sua visita, são 20 a 50% de desconto aqui em nossa loja. Vem, né? Qualidade e preço, esse é o diferencial do frigo barbalho, hein? Tem o melhor, carnes pra cozidão, churrasco, assado de panela, bife e além também de suínos e frango. E pra facilitar, aceita cartões e pix, aberto pra você de domingo a domingo, a partir das 7 da manhã, hein? Frigo barbalho, qualidade e preço, esse é o nosso diferencial. Ali, na Rua Mato Grosso, com Pernambuco, no Pacoval, 98135-6577. Frigo barbalho, vem que tem. Ei, o melhor lugar pra almoçar em Macapá é o tempero de casa. Mas eu descobri, sem querer, e só almoço lá, desde 2020, hein? Irresistível. Tem assado de panela, costela guisada, frango de forno, peixe frito, filé de dourada, bife acebolado e pratos a partir de 12 reais. Muito bom, né? Delivery de segunda a sábado. Aceita cartões e pix, tá certo? Fica ali na Rua José Serafim, 134, ao lado do varejão do japonês, no Laguinho. Telefone é o 981-23-7168. Muito bom, é o restaurante tempero de casa. Então, de parabéns. Ei, os melhores cortes de carne, você só encontra aqui, hein? Free Carnes Figueiredo, vem e aproveite. Carnes pra churrasco, cozidão, assado de panela, bife. E tem também suíno, Free Carnes Figueiredo. Aceita cartões e pix. Rua Assésio Guedes, 709, Pepe do Socorro, 981-01-7616. Free Carnes Figueiredo, hein? E tá armando uma chuva. Olha a chuva que vem aí. Aqui nós estamos no Lázaro, no Antonino. E uma chuvinha vem aí atrás da gente. Tem açaí na janta? Tem? Vai, vai lá. Funciona. E o tempo tá fechando. Ó, pra muita chuva que vem. Tomara que essa chuva não seja pra agora. Olha aí. Tá fechando. Então, já tem umas semanas que não chove. Pra cá, pro lado do Rio Antonino. Olha aí, tá fechando tudo, cara. Tudo tá escurecendo aqui. E o vento tá levando, olha aí. O vento tá levando. Ainda bem que nós estamos agora a favor do... Pelo rio e pelo vento. Pela correnteza da água e também pelo vento. Ainda bem, menos mal. Gente, o que aconteceu é o seguinte. Nós paramos um pouco aqui no Antonino, no Rio Antonino, por causa da chuva. Uma chuva danada. Paramos. Não sei se o motor pode pegar água. Então, nós paramos. Cobrimos o motor. Estamos esperando a chuva passar um pouco. Pra que a gente possa continuar. Nós estivemos lá no Lázaro. Um pouquinho. Aí a chuva já tava se formando. Olha, isso aí que vocês estão vendo aí que é um perigo no meio do rio. Um pedaço de pau aí, de atravessado aí. Isso daí à noite, no escuro, meu amigo. É complicado. E aí, aparentemente, tá passando. Né? Tá passando. Aí passando aí pelo Igarapé. Fortaleza. A divisa é entre Macapá e Santana. No Amapá. O movimento tá bom. Agora cedinho, na madrugada. Olha, eu ia mostrar. Ainda tem um pouquinho de neblina. Isso aí já é pelo lado do Afuá, no Pará. Por volta, sim. Cedinho, de cinco, cinco e meia da manhã. Olha que bela paisagem da nossa mãe natureza aí. Amanhecer do dia. Que coisa maravilhosa. E curtindo num passeio. Observando os amigos que estão aí. Os tiradores de açaí. As coisas bonitas aí da nossa mãe natureza. E olha aí. Esse casal aí. Olha só o tempo que também eles estão a pegar, minha gente. O tempo tá fechando aí. É muita chuva pela frente, hein, o Lacerda. É, seu Tibúcio. Fazer o quê? Vamos cuidar e preservar. Vamos plantar árvores, minha gente, ó. Aí tem um pouco de árvores. Quanto mais árvores tiver espalhadas pela natureza, mais é melhor pra todo mundo. A natureza agradece. O que já foi derrubado de árvores não tá no gibi. Muitas árvores. Quanto mais árvores derrubam, mais árvores, mais queimadas, mais derrubadas e menos árvores, é pior pra humanidade, é pior pra todos. Então, vamos, você que tem o seu terrenozinho, plante árvores que dêem sombra. Tá certo? Plante árvores. E aos senhores governantes, prefeitos, vamos entrar junto em prol de todos, em prol da natureza, em prol da nossa cidade. Se tem espaço para plantar árvore, entendeu? E é propício pra... Então, plante uma árvore, entendeu? Uma árvore que dê sombra. Ou então, vamos construir pontos de sombra. Tá certo? A natureza agradece. Eu tô diretamente de Igarapé do Lago, distrito de Santana, do nosso Amapá. Cedinho assim também, né? Não, não, isso aí já foi de noite. Não foi cedinho, não. Foi de noite, com neblina, em Serra do Navio, no Amapá. Um lugar onde todo mundo gosta de comprar frutas, verduras e legumes é o Penha Hortifruti. Por quê? Porque tudo vem direto do Pomar, para nossas mesas, para o comércio, para o mercantil, para os supermercados. Tudo com qualidade e bom preço, hein? É Penha Hortifruti, que além de tudo, também é delivery, hein? Penha Hortifruti, é. Lembrando que também abre aos domingos. Penha Hortifruti, ali na rua Ildemar Maia, em frente à feira da Galibis, no Buritizal. O dia não chega toda manhã. Eu só gosto de comprar minhas frutas no Penha Hortifruti, porque tem de tudo, é mais barato, e a qualidade é em primeiro lugar, além do atendimento diferencial, hein? Procurou, a gente procura, encontra mesmo, tá certo? É o mais completo da cidade. Penha Hortifruti, é desde 2005 que eu compro lá, e tudo vem direto da natureza, uma beleza, uma qualidade impecável, seja frutas, verduras, legumes. Ó, eu gostei do delivery, hein? O delivery faz a diferença. É, às vezes a gente não tem como ir, é veículo, é tempo. Penha Hortifruti, rua Ildemar Maia, 3150, Buritizal. Você pode andar e procurar, mas melhor qualidade e menor preço é na Casa de Carnes Master Bowl. Confira, agulha, peito, 12,99 o quilo, charque, apenas 19,99 o quilo, picadinho, costela, chambari, fígado, rabada, só 9,99 o quilo. Na Casa de Carnes Master Bowl, ainda tem mais, Mocotó, Buxo, 6,99, Avenida Guanabara, com Acre, perto da Feira do Pacoval, na Avenida Canal do Jandiar, 2455, Cidade Nova. Aberto de domingo a domingo, informações 9, 8801, 09, 59. Casa de Carnes Master Bowl, hein? Um lugar que eu gosto, muito bom mesmo, é sopa, é mungica, uma boa refeição, de qualidade. Tem lanches, todos os tipos de sanduíches, pizzas, diversos sabores, saborosos e de qualidade. É a Casa da Sopa, hein? Casa da Sopa. E tem também o prato dela à la carte lá, vai lá. Lanches, sopas, caldas, mungicas, entendeu? E tem também, vai lá, a melhor da pizza. Além de sucos, né? Regionais, vitaminas, entendeu? Casa da Sopa no coração do Pacoval. Aceita o seu cartão e Pix. Aberto de domingo a domingo, a partir das 7 da noite. Casa da Sopa, nosso amigo Irineu. Obrigado pela audiência. Se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. E também não dirija com sono. E tão perigoso quanto dirigir com sono, é dirigir embriagado. Amar a Deus sobre todas as coisas e Deus é fiel. Vamos à missa, vamos ler a Bíblia, vamos agradecer a Deus pela vida, ao acordar, antes de dormir. E ao acordar, agradecer de todo o coração. É bom de vez em quando a gente conversar com Deus, né? De peito aberto, não é verdade? Ajudem muito. Sejamos sempre do bem, praticando o bem, fazendo o bem e do lado de Deus, tá certo? É por aí. Esse é o caminho, tá certo? E veja nossas reportagens, por gentileza. Escreva-se, compartilhe, ative o sininho e até a próxima. Muito obrigado. Diretamente do Pará, Afoá, Arte TV.